Selamat Balik, bem-vindos, após uma pausa considerável, retornamos para lhe dar uma breve revisão do que está acontecendo ao redor de seu mundo, durante esta época sagrada do ano, às vezes, é difícil entender completamente o que está se manifestando em seu planeta, desejamos ter um momento para rever o que aconteceu conosco na Federação Galáctica, finalmente, fomos convidados pelos aliados da Terra a desempenhar um papel mais ativo na implantação da prosperidade prometida, portanto, vamos usar esse tempo para nos reunir e nos preparar para as mudanças monumentais que irão se desenvolver nas próximas semanas, os seus aliados da Terra esperam em prontidão para utilizar nossas estratégias que eliminarão as persistentes intromissões da Kabbalah, interferências da Kabbalah e seus numerosos associados muitas vezes tornam mais difícil a criação de políticas, apesar desses desafios à luz, inevitavelmente, irá alcançar a vitória que todos vocês tanto merecem, os trabalhadores da luz estão destinados a usar sua astúcia, sabedoria intuitiva para produzir tais resultados e, ao criar um equilíbrio constante entre a luz e a escuridão, desejamos alcançar o sucesso final, sua vitória absoluta é primordial, o fim da Kabbalah é crucial antes possam avançar e criar uma nova imaculada realidade galáctica, portanto, estamos empregando estratégia e cautela, na medida que aconselhamos seus aliados da Terra sobre como derrotar a Kabbalah no divino tempo, é imperativo que entendam que o desaparecimento é inevitável, nosso plano tem sido avançar num ritmo lento e constante, estamos determinados a alcançar a vitória para todos no momento divino e certo, namastê, somos seus mestres ascensos, hoje, gostaríamos de falar sobre a gentileza consigo próprios e sobre a misericórdia, a misericórdia é um tipo de amor que vem de seus próprios corações e do nosso Criador, ozena para melhor discernir, vocês como pessoas percebem o mundo e suas muitas complexidades, nele, o coração traz um desejo interior que expressa que em cada um de vocês é como o indivíduo, ela, também, expressa como o mundo reage a vocês, lembrem-se sempre, queridos corações, como é necessário que aprendam a se distanciar deste mundo, muitas vezes, este mundo, geralmente, reage inadvertidamente a forma de como vocês veem os eventos mundiais, é essencial que se cuidem com gentileza ao despertarem como seres poderosos que são, conectem-se com seus corações, pois é lá que seus poderes residem, na medida em que fizerem, começarão a ver como podem transformar seus corações e mudar a visão deste mundo, da mesma forma, a misericórdia é uma função do coração, todavia, a razão disso é diferente, envolvam-se com o amor de nosso Criador, o Criador Supremo não possui machado cortar, não existe uma fórmula de uma medida para todos para expressar seu amor interior, a misericórdia, juntamente com a energia do coração e graça, podem se unir para ajudá-los a melhor entenderem não só a si mesmos, mas como suas comunidades veem o mundo em geral, notamos que, quando permitem que suas próprias habilidades interajam com as nossas, vocês abraçam mais quem realmente são, estamos aqui para ajudá-los em seus despertares, estão aqui para dominar a fisicalidade, o coração é só puro amor e o amor torna-os quem realmente são, aprendam como esse mundo vê graça e a misericórdia, foi dito que, neste mundo, o trabalho conjunto propicia a descoberta do uso das qualidades da gentileza e da misericórdia, para se ajudarem uns aos outros, aqueles que entendem essas qualidades sustentam que, na medida em que crescem no amor de um pelo outro, aprendem a entender melhor a importância da gentileza e da misericórdia, no mundo de hoje, é vital no mundo compreender como essas duas qualidades se interrelacionam, para muitos de nós, a misericórdia se tornou uma espada de dois gumes, isso ajuda a conceituar quando a misericórdia pode ajudar os outros e quando pode ajudar a trilhar os caminhos do mundo, um dos principais trabalhos dos mestres é explicar aos outros o papel da misericórdia no melhoramento da humanidade, muitos oram pela misericórdia para melhorar suas condições neste mundo, outros estão preocupados com a forma como suas orações podem melhorar nosso reino, a misericórdia é uma ferramenta que podemos usar para estabelecer o mundo mais tolerável, neste mundo, existe um excelente exemplo de misericórdia, há muito tempo, uma criança veio até nós, profundamente preocupada com a natureza e condição de sua vida e com tudo isso, ela perguntou como poderia criar uma melhor condição para sua vida, pediu que suas orações fossem atendidas, então recebeu esta resposta, tome tudo o que você conhece e considere isto a partir da perspectiva de como melhorar toda a humanidade e não apenas a si mesma, a humanidade invoca os problemas ignorando os caminhos do coração e do espírito, para levar uma vida bem sucedida e feliz, estude as leia os universais e aplique-as em sua vida, ao fazê-lo, estará no fluxo do Criador, hoje, continuamos nossas mensagens, pedimos que tenha paciência e mantenham a esperança realmente brilhantes dentro de vocês e aceitem o fato de que um ótimo momento de milagres está prestes a alcançar um crescente, saibam queridos que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas, que assim seja, selamat gajum, selamat jah, em siriano, para que sejam um, e estejam em alegria.